Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal E minha gente, já adianto pra vocês, vocês vão pirar, vocês vão querer comprar tudo Porque tem muita peça linda, peças estilosas, peças elegantes Nossa, vocês vão pirar, tá? O tour hoje vai ser pela loja da Riachuelo e também pela loja da Marisa, gente Se preparem, tá? Segurem o cartão de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão querer comprar, tá? Vocês têm certeza! Mas antes de começar aqui, meninas, eu quero pedir pra você que não é inscrito Ó, vou parar um pouquinho aqui só pra você se inscrever no nosso canal, tá? Dois minutinhos Agora que você já se inscreveu, já deixa seu like nesse vídeo E ó, terminando esse vídeo aqui, tá? Eu quero ver todas vocês lá no meu Instagram Agora vamos para esse vídeo, gente, que tem muita roupa linda, vocês vão amar, tá? Tenho certeza! Minha gente, vou começar aqui na loja Marisa E meninas, olhem só essa calça Minha gente, que calça bonita, tá? Ela é jogger, né? Tem um elástico aqui no tornozelo E essa vibe, assim, é um despojado com a faiataria mais arrumado, sabe, gente? A cor maravilhosa, rosa, né? E ela tem elástico atrás Ah, gente, muito bonita essa calça Ó, vou mostrar aqui pra vocês É... O valor, gente, deixa eu dar uma focada aqui pra vocês verem melhor É R$119,95 E dessa peça aqui tem poucas, tá, minha gente? Não tem muitas, não Vamos pra preta Que belíssima essa preta Essa daqui na pegada alfaiataria mesmo, sabe? Ela não vai ter o elástico no tornozelo, não Achei muito linda Ela tem um bolso, né? Que é referente aí das calças cargos E aí embaixo, minha gente, ela é assim Ai, gente, bonita demais Arrumada, estilosa, né? Olha só atrás Muito bonita Não tem o elástico atrás Essa daqui tá muito bonita Eu gostei mais da preta do que da rosa Achei a preta mais bonita E vai ter essa daqui Que é na cor azul Olha só esse azul como tá diferente, minha gente Essa daqui, minha gente Ela é igual a rosa Só vai mudar, né? A cor dela azul Tá muito linda Mas a minha preferida foi a preta Mas essas daqui estão muito bonitas também Qual vocês mais gostaram? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber, tá, minha gente? O valor, meninas, é o mesmo, tá? Achei lindíssimas Amei demais Nossa, agora a Marisa roubou meu coração Essa blusa aqui, ó Dá super pra fazer conjunto com a rosa Olha só como ela é bonita Tem esse elástico aqui mais embaixo, né? E ela remete àquelas blusas Mustel T, né? Muito bonita Olha só como é atrás Ela é uma pegada mais, assim, esportiva O que vocês acharam? Por causa do elástico, né? Por causa dessa referência da Mustel T Ai, gente, olha só essa blusa aqui como tá bonita Azul com preto Ai, adoro Esse azul aqui é um azul mais, né? É um azul claro, né? Com preto ficou muito bonito A estampa neutra, né? Pra quem não gosta de cor maravilhoso O valor é R$ 79,95 Manga longa E atrás, minha gente, ela vai ter esse detalhe Que as costas ficam um pouco de fora Achei muito bonita O material dela é uma viscose Deixa eu pegar essa outra peça aqui Pra poder mostrar pra vocês Que também é uma blusa Ó, bonita, né? É igual aquela rosa que eu mostrei Isso vai mudar a cor, né? E o material também Ah, não, essa daqui tem a manga curta A outra não tinha, não Não é igualzinha, não, minha gente É parecida Bonita, tá? Mais arrumadinha Eu gosto desse tom de lavanda com branco É muito bonito E aqui também vai ter t-shirts, minha gente Porque eu sei que muitos de vocês gostam Então eu gosto de mostrar, né? Ó o valor R$ 49,90 Essa eu achei mais bonita Tá vendo? Basicona E tipo, tem esse detalhe assim, sabe? Eu gostei muito dela Essa calça aqui também tá muito bonita A cor dela é uma lavanda O material dela é uma sarja Cintura alta É, eu gosto de peças claras Assim, vocês gostam, gente? De calça colorida Ah, eu adoro Deixa eu pegar essa daqui Pra poder mostrar com mais detalhes pra vocês Porque ali tava um pouquinho difícil de mostrar Mas olha só Bonita, né? Cintura alta É, bem estilosa O valor R$ 99,95 E atrás, minha gente, ela vai ter dois bolsos Gostei demais da cor dela Eu gosto muito dessas calças sarja, sabe? Essa daqui também tá muito bonita Ela tem bolsos aqui na frente Tem elástico na cintura Atrás ela tem um bolso falso É uma peça assim mais arrumada, né? O bom do elástico, né, minha gente? Que fica mais confortável, né? E o tom do azul dela tá um tom muito, muito bonito Gostei, tá? O valor R$ 129,95 Deixa eu colocar aqui, gente Que agora eu já estou aqui na Riachuelo E, gente, não Eu tenho que mostrar pra vocês Olhem esse tricô Gente do céu Para tudo Ele é muito lindo Gola alta E eu amei esse relevo que ele tem Tá vendo? Ai, gente, maravilhoso Ele é muito quentinho E o tom do azul está perfeito Que peça é essa? Gente, o valor R$ 179,90 Ele tem a gola alta E atrás não vai ter os relevos Muito, muito bonito esse Tá chique, arrumado, né? A cor é uma cor super atemporal Vai ter essa calça aqui Que é tipo uma leg, né? Só que nesse material sintético, né? Nesse couro fake Na cor marrom Bonita, né, gente? Agora que tá friozinho Tá na hora de a gente usar As nossas peças de material fake, né? Ai, eu adoro Gente, para o mundo Ai, gente, não Isso aqui é pra eu ficar doida Olha só esse blazer Eu acho que eu já mostrei ele Algumas vezes aqui pra vocês Eu acho que eu já Ele é muito lindo, minha gente Que que é isso? Nossa, ele é todo forrado É uma peça, né? Toda encorpada Muito bonito mesmo Adorei, tá? Apaixonada Deixa eu dar mais uma volta Aqui pela Riachuelo Pra ver o que a gente Acha de mais bonito, né? A gente tem muita blusa Outono e Inverno aqui Esse daqui Eu achei ela diferente É um tricô, né? É um cardigan E eu gostei demais Porque na frente Ele é assimétrico Achei muito bonito É assim O caimento no corpo Fica diferente e estiloso Eu gostei muito dos tons, né? Esse cor Não é branco, né? Essa cor mais clara É tipo um creme, né? Muito bonito E é uma peça assim Bem, bem quentinha mesmo Ó, gostei demais Da estampa Ai, gente Olha só Esse daqui Que é um cardigan Rosa Ai, eu amo a cor rosa E esse daqui Tá muito bonito Ele tem É... Essas... Esses botões aqui na frente, né? Manga longa E o tricô É um tricô assim Mais levinho, né? Não é aquele tão quentinho Não Achei muito bonito Também O valor R$139,95 E atrás Minha gente Ele é assim Não tem nenhum detalhe Tem ele De outras cores Também, tá? Minha gente Mas deixa eu pegar Esse tricô aqui Que eu tô vendo Que ele é muito diferente Meninas Olha só isso aqui Nó, gente Que peça diferente Que peça estilosa Amei esses botões Aqui embaixo É... Ele fica com decote assim Se você quiser usar fechado O decote dele Vai ficar um decote assim Bem, bem profundo Lindíssimo Nossa Diferente, né? Eu gosto, tá? De uma peça assim Diferente E vai ter também aqui, gente Esses tricôs mais levinhos Olha só Ai, o que me chamou a atenção aqui Foi a cor dessa peça Ai, gente Já joguei no chão Não, olha isso aqui Não, peraí Deixa eu arrumar isso aqui, minha gente Pronto Agora vocês vão ver certinho É... Os botões São botões assim Bem pequenininhos, né? É um tricô mais leve Eu gostei do detalhe Que ele tem aqui Dos botões no punho, né? Deu uma diferenciada assim Pra peça E a cor dele Tá muito, muito linda O valor R$99,90 Vai ter esse outro aqui, minha gente Que ele já é na cor branca Amei esse babado Que ele tem, meninas Que fica assim Cadinho no ombro O tricô É um tricô mais leve também Mas é uma peça assim Mais arrumada Bem estilosa, tá? E essa cor, né, gente? Nossa Eu acho esse tricô Tem esse tom muito, muito chique Nossa Eu adoro demais Essa blusa aqui Ah, gente Eu experimentei uma blusa dessa Bem parecida com essa Na Rene Bem parecida mesmo Deixa eu colocar aqui Essa outra aqui Pra vocês verem Ó Ah, gente Isso daqui já é uma camisa Alongada E ela tem esse detalhe Em preto Tá vendo? As costas e lateral É... É preto Tá vendo? Ah, eu achei bacana Mais alongada, né? Mais arrumada Arrumada Eu gosto, tá? O valor R$179,90 Eu tô achando as coisas caras É impressão minha Eu tô cara mesmo Eu tô achando que tá cara mesmo É... Vamos pra essa calça aqui Que é uma calça assim Mais confortável Dependendo do look Dá pra usar com tênis Ou até com escarpão Quem sabe uma bota, né, gente? Agora que tá frio Eu quero usar a bota Essa aqui tá custando R$159,90 Tem bolsos aqui no lateral Tem elástico Também na cintura, né? Mais largado E tem a faixa também Pra gente fazer aquele charme, né? É... Já tem elástico Então eu não precisava da faixa Mas a faixa É mais pra dar um charme Na peça, né, minha gente? É... Olha só Mais calças aqui Essas daqui, gente São plus size, tá? A Riachuelo Tem muitas peças plus size Bonitas, sabe? Ó, essa daqui Ela tem elástico Também no tornozelo A cor tá incrível Olha só Tem botões também E ela é muito Muito linda Atrás Ela não vai ter bolsos Gostei Tem elástico na cintura também E essa daqui, gente Já é na cor verde É um tom de verde Ai, nossa Se eu não tivesse que derrubar Tava bom, né? Mas enfim É um verde bem, bem clarinho É igual a outra Só vai mudar a cor Eu confesso a vocês Que a verde Eu achei mais bonita Eu gosto mais da verde Essa blusinha aqui É uma blusinha assim Pra gente ter No nosso guarda-roupa, tá? Porque, minha gente Dá pra usar Fazer vários looks Usar várias vezes Ela é de uma malha canelada Mais grossa O valor R$99,90 Vai ter na cor branca E na cor cinza Gente, agora vamos aqui Para os calçados É... Aqui a gente vai ter Essa sandália, né? Que é tipo Basicona pra gente ter, tá, gente? Porque vai combinar Com tudo O salto É um salto fino Mas eu não tô achando Ele tão alto, não Pra mim tá bacana Vai ter essa daqui Na cor nude, né? Vai ter a preta E vai ter na cor nude também Eu prefiro a preta Eu achei mais bonita O valor R$139,90 E lógico, né? A gente vai ter No animal print Eu tenho uma sandália assim, gente No animal print Nó? Adoro a minha demais Qual vocês comprariam? A nude A preta Animal print Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Essa rosa Tá muito bonita também A amarração dela No tornozelo, né? Ai, achei muito bonito Ó O bico dela, né? Esse bico folha Tira bem fina Esse tom de rosa Tá perfeito Mais animal print Aqui, minha gente É tipo escarpão Na verdade, né? Achei ele muito bonito Bem estiloso Ele tem um detalhe De vinil Só que o vinil, minha gente É na cor preta Tá vendo? Um preto assim Bem claro Bico fino Olha só esse salto Como tá perfeito Eu amo esse animal print De onça Porque é mais fácil De fazer combinações, né? Com as cores E também com as outras Peças de roupa E vamos pra rasteira Que eu sei que Muitas de vocês Gostam de um calçado assim Confortável, né? Minha gente Mais básico Esse tá muito bonito Tem um nozinho aqui em cima É Tem um fechamento atrás É tipo uma sandalinha Sem salto O tom de rosa Tá muito, muito lindo O valor R$99,99 Esse tamanho aqui Tá lindo também Essas duas tiras Sabe? O salto fino Achei muito bonito Aqui na frente É quadrado, né? O bico dele E preto, né? Minha gente Combina com tudo E É Tá muito Prático demais Essa sandália aqui Tá muito bonita também É parecida, né? Com a rasteira A cor Na verdade A cor é a mesma O salto quadrado Ai, gente Olha só Pra combinar Com a sandália Nós temos a bolsa E que bolsa, hein? Que bolsa linda Ela tem esses detalhes, né? Das ferragens Na cor prata Achei muito bonito Eu gostei, tá? Eu estou enlouquecida Com esse blazer Da Riachuelo Gente do céu Que blazer é esse? Ele é perfeito, minha gente Tanto o material A qualidade Quanto a cor Vocês viram? O tom de azul que ele é Gente, ele tá bonito demais É uma peça assim, gente Que dá pra usar o ano inteiro Tanto no outono e inverno Quanto na primavera e verão Ai, gente Ele é muito lindo E vocês viram esses tricôs? Esse tricô marrom Gente, que tricô diferente é esse? Nossa, eu gosto, sabe? De umas peças assim mais diferentes Vocês gostam também? Deixa aqui nos comentários E eu amei essas calças da Marisa Gente, tanto as joggers Como a pantalona Gente, que calça linda é aquela Nossa, maravilhosa Pena que não tinha o meu tamanho, tá, gente? Que tá compensando, tá? Muito bonita Gostei também da qualidade Eu gosto de peças assim mais arrumadas, sabe? Mais elegantes Deixa aqui nos comentários Qual dessas peças vocês mais gostaram Vocês viram aí, né? Como eu mostrei calçados também Quis mostrar um pouquinho de tudo, né? Look, algumas bolsas e calçados Deixa aqui nos comentários Qual dessas peças vocês mais gostaram Tô esperando todas vocês, minha gente Lá no Instagram, tá? Já tá acabando Vão lá no Instagram Se você ainda não deixou seu like Aqui no nosso vídeo, minha gente Já deixa o like E eu nem vou pedir pra vocês se inscreverem, né? Porque eu tenho certeza Que vocês estão inscritas, né, minhas lindas? Minha gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Beijão pra todas vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus